Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, eu me entrego de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois me levo Eu tenho medo de pensar em te perder E eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E é nessa loucura Dizer que não te quero Conectando as aparências Espaçando as evidências Pra você viver fingindo Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te dar meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver sem mim Diz que é verdade Eu gosto de botega, de cerveja e de garrafa Que nunca ligou Quando a tua fumaça tá passando na minha gelada Só te imagina o quanto bela assim Pra você volar Eu vou ter com você aqui Você recebe o meu dinheiro Eu vou ter com você aqui Dar o nome da sua sua paz Hoje eu te vi pro amor Tá gostoso demais É doce, sempre me sentindo doce O teu olhar é doce É doce Aí me leva pra qualquer lugar Quando você for ideia Se eu não acho que vou gostar Independente do que acontecer Então só mais o que eu vou ler Vai permanecer É doce Eu tenho um cheiro doce O teu olhar é doce Mas gosto de botega, de cerveja e de garrafa Que nunca ligou Quando a tua fumaça tá passando na minha gelada Eu me imagino numa bela assim Pra você fumar Eu senti botega, de cerveja e de garrafa Que nunca ligou Quando a tua fumaça tá passando na minha gelada Eu me imagino numa bela assim Pra você fumar Eu vou ter com você Eu vou ter com você Eu vou ter com você Dota a fumaça que eu passo e volta bem que relaxa Dota a fumaça que eu passo e volta bem que relaxa Dima cheio no mundo é bela sim com você do lado Dando de luto pega, você vê v sem espertcha de canaba Chim daлетou Dota a fumaça que eu passo e volta bem que relaxa Dima cheio no mundo é bela sim com você do lado Puerto�� fala se perder a cara Diga e volga Philippa do lado Desta fumaça que eu passo e volta bem que relaxa É todo meu começo que eu parto, é todo meu que não acho Eu me imagino tudo bem assim, com você no lado é doce Meu olhar é doce, é doce, gente doce Meu olhar é doce, mas meu capitão é doce É doce